Oi gente! Fala aí pessoal! Semana que vem vai acontecer na NaS escola a festa de melhores do ano no esporte. E além dos prêmios que já tivemos ano passado, também inventamos um novo prêmio chamado Crack da Galera. Foram indicados oito atletas pelos treinadores para concorrerem a esse prêmio. Então veja aqui quem são esses indicados. Pra votar você precisa se inscrever no canal do Youtube da TV Doutor Sócrates. E depois ir lá nos comentários do vídeo e escrever o aluno que você deseja votar e a turma dele. Lembrando que cada pessoa só pode votar uma única vez. E a votação se encerra no dia 24, domingo, então não se esqueça. E os vencedores ainda receberão vários prêmios dos nossos parceiros. Então vamos votar, deixe seu like e compartilhe o vídeo. É isso então. Beijos e até a próxima! Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho